O que você mudou de começo? Você lembra que estava muito ruim na sua casa? Tudo. Eu comia muita fritura, muito pão, muito macarrão, muito glúten. E o glúten sempre me fez mal. Mas... Mas... Eu sou aquela louca do pão. E aí eu resolvi tirar tudo. Eu fui radical também. Eu falei, agora eu quero que seja assim. E quando eu decido, também eu decido. E aí eu tirei o glúten, tirei a fritura, comecei a colocar verdura, legumes em tudo. Açúcar, eu não vou dizer pra você que eu tirei completamente, porque eu não tirei completamente. Mas eu diminui muito. Tipo, não comia doce. Se eu tomava alguma coisa com açúcar, era o café. Porque eu não consigo. Não consigo ainda o café sem. não sei o meu exemplo. Mas você fez uma boa faxina, né? Tem muita gente falar, tem que ser totalmente hidrático? Depende, porque a gente não sabe o quanto poluído está cada uma de nós. Então, tem gente que faz uma faxina meia boca, já dá certo. Tem gente que precisa de uma faxina hiper, mega, blaster completa, né? Porque aí depende de nós, depende do nosso marido. Por isso que ficar procurando atalho, sem faxinar as coisas, demora muito mais. E olha lá, não dá certo, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.